Saudade, torrente de paixão, emoção diferente que aniquila a vida da gente Uma dor que eu não sei de onde vem Deixaste o meu coração vazio, deixaste a saudade ao desprezares aquela amizade Que nasceu ao chamar-te meu bem Nas cinzas do meu sonho, um hino então componho Sofrendo a desilusão que me invade Saudade, canção de amor Saudade, saudade Saudade